De volta com Diversidade, chegou a hora de conhecer a história do compositor e pianista francês Francis Poulin. Francis Poulin nasceu em Paris no dia 7 de janeiro de 1899. Ao mesmo tempo que seguiu o ciclo normal dos estudos secundários, estudou piano e composição. Compôs obras vocais e instrumentais para solistas, grupos de câmara e orquestra, sendo um dos integrantes do grupo Les Cis, um grupo que fazia oposição ao romantismo alemão e que se utilizou dos elementos advindos do jazz, sobretudo no que diz respeito aos aspectos rítmicos. Poulin escreveu várias sonatas. Uma delas é a sonata para clarinete e piano em si bemol maior, obra que foi escrita em 1962 e está na lista das suas últimas composições. A sonata é dedicada à memória de um grande amigo de Poulin, o compositor Arthur Roneguer, que, assim como Poulin, também integrava o grupo Les Cis. A sonata está dividida em três movimentos, Alegro Tristamente, Romança e Alegro com Foco. A estrutura de Alegro Tristamente, Romança e Alegro Tristamente, Romança e Alegro, A estrutura da sonata de Poulin difere um pouco do tradicional padrão clássico, geralmente com três movimentos, sendo um rápido, outro lento e o último rápido novamente. O primeiro movimento desta sonata, por exemplo, é dividido em três subseções, e o seu título, Alegro Tristamente, parece paradoxal, pois a obra é vívida e está sempre em movimento, muito embora apresente certo lamento. O segundo movimento, Romança, é mais lírico e expressivo, enquanto o terceiro, Alegro com Foco, é energético e apresenta características rapsódicas. O famoso clarinetista Benny Goodman, que encomendou a peça, tinha a intenção de estreá-la com um compositor o acompanhando ao piano. Contudo, Poulin morreu repentinamente de um ataque cardíaco em 30 de janeiro de 1963, antes da obra ser publicada. Como então a um editor, a tarefa de determinar a identidade de algumas notas, bem como fornecer a dinâmica e as articulações que faltavam na partitura original da sonata. A estreia da peça ocorreu em Nova York, no Carnegie Hall, com Benny Goodman e Leonard Bernstein, no dia 10 de abril de 1963. No início da carreira, Poulin compôs outras duas sonatas, a sonata para dois clarinetes e a sonata para clarinete e fagote, obras representativas do seu estilo musical inicial e que marcam um período de experimentação na trajetória do compositor. As duas obras fazem uso sistemático da dissonância e misturam a harmonia tonal com a harmonia modal. Sob o ponto de vista da textura, as obras apresentam paralelismo, imitação e melodia com acompanhamento. Alguns críticos argumentam que, como as duas sonatas são muito breves, talvez elas tivessem sido melhor classificadas como sonatinas. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até a próxima semana. O nosso Toque de Classe��이 Legenda Adriana Zanotto